É um hospital veterinário, mas com quartos de luxo para Very Important Dogs. São cães muito importantes para os respectivos donos e por isso dispõem de quartos com 9 metros quadrados e jardim privativo. Neste momento estamos num quarto de hotéis para cães, em que todos os animais que não estão habituados a estar num canil dito normal se encontram aqui o conforto do lares. Eles conseguem ter o soar, não têm uma cama, têm todos eles música ambiente, normalmente música clássica por razões mais ou menos óbvias e têm também acesso a um jardim privativo. A porta, sempre que o tempo permite, está aberta, eles entram e saem conforme querem, quando está de chuva ou à noite, fechamos, eles ficam aqui mais resguardados para a noite. Para matar saudades, os donos podem acompanhar os seus melhores amigos através de uma câmara com ligação à internet. Tem webcam, é uma opção para os donos, que através de qualquer iPhone, tablet, qualquer aparelho das novas tecnologias, através de uma senha de acesso, conseguem ver sempre que eles estão do lado de dentro. Quando eles estão lá fora, lá fora é privacidade apanhar sol, sempre que estão cá dentro, sobretudo à noite, quando estão mais descansados a dormir, o dono pode acompanhar. Uma vida de cão que superou o conforto de muitas vidas humanas, neste Hospital Veterinário de Luxo, realiza-se ainda inseminação artificial e uma geologia, cirurgia com recurso a laser e hidroterapia. Em casos de internamento, aos donos basta pegar no telefone e observar os seus animais à distância.